E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou o Bruno Senna da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo aí de volta à Turma do Quadriciclo e você que está chegando agora, meu amigo, se inscreve aí se você gostar, tem mais de 180 vídeos aí prontinhos para que você possa visualizar e se você gostar do conteúdo, você se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, para quem já estava acompanhando o canal, sabe que eu sofri um acidente aí há um mês atrás e meu quadriciclo estava parado, ele estava em conserto, quebrou a carenagem, isso aí eu aproveitei para organizar outras coisas Então, para você que não viu, dá uma olhada aí no acidente, meu amigo, e vê que lapada eu bati aí a 60 km por hora em uma árvore e voei longe, meu amigo Segue aí! Realmente não foi um acidente aí dos menores, foi realmente punk, mas graças a Deus eu não tive absolutamente nada Eu simplesmente caí na areia e só me levantei um pouco tonto, mas logo, logo passou Foi somente o que eu senti, uma tontura e nada mais Graças a Deus, estava utilizando meu capacete da BF aí Então, muito obrigado aí também ao pessoal da BF, né? Eu estava com o meu capacetezinho BF topado, ele bateu no chão, mas ainda assim segurou a pancada e eu, graças a Deus, nada tive É isso aí, bom, como vocês estão vendo aqui, eu aproveitei o meu quadriciclo parado para trocar a carenagem, a carenagem traseira aqui, né? Que quebrou totalmente, então eu troquei toda essa carenagem traseira aqui E também aproveitei para pintar as bandejas do quadriciclo e as molas dos amortecedores, dianteiros e traseiros Vocês estão vendo aí agora no detalhe, ficou muito bem feito o serviço Muito obrigado aí meu mecânico Rafa, aqui de Belo Jacque, que tem cuidado muito do meu quadriciclo aqui E também um pintor de mão cheia, meu amigo, se garante Então, vocês estão vendo no detalhe aí, realmente ficou fantástico E antes que todo mundo aí pergunte, a tinta utilizada foi uma tinta PU vermelha, como vocês estão vendo Com um catalisador especial para segurar aí a rigidez da mola, né? A mola fica comprimindo, comprimindo, soltando, comprimindo, soltando Então, esse movimento, se for uma tinta que não é boa, certamente vai rachar E essa tinta especificamente, é uma tinta PU especial, ela não racha Então, fica essa maravilha que vocês estão vendo aí agora, não é isso? Aproveitando, a Decauxi, também soube que eu tinha capotado o quadriciclo E ia trocar aqui a parte traseira da carenagem Então, mandou para mim um novo adesivo aqui, como ele já tinha mandado anteriormente Então, Decauxi aqui, adesivos automotivos Seu quadriciclo, sua moto topada www.decauxi.com.br Acessa lá, eu tenho certeza absoluta Que você, ao ver os gráficos, vai comprar um Está muito barato, preço abaixo do mercado E qualidade 3M, meu amigo É essa aqui, topado Muito obrigado aí, André, da Decauxi Por ter enviado aí para mim Esse adesivo maravilhoso do meu quadriciclo Que agora vai voltar para mim, meu amigo Para muita trilha e muito PAU! Porque está chovendo muito na região E é só o que eu quero, meu amigo Fazer trilha, fazer vídeos aí para todo mundo aqui no canal Beleza? Então, é isso pessoal Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook Nos seguir no Instagram E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte para casa Assim como eu voltei nesse acidente que vocês acabaram de vir Beleza? Um grande abraço, até a próxima Fui!